beleza galera do grupo paulo na pinturas estamos aqui agora mais uma obra aqui vamos retirar aqui a película detalhe a gente só usamos fita mesmo só para pelar as paredes mas no vidro não usamos um jornal nem enfim nós usamos cola com detergente dá só uma observada olha só na pintura tem coisa que só nem a pintura faz olha lá o menino retirando lá mais uma economia para o cliente o acabamento fica perfeito também aqui nós ia precisar de papelar todas as ferragens aqui fita uma média de uns uns oito rolos mais ou menos que é ferragem para bexiga que a casa parece uma escola tem mais ferragem que escola só acontece ia precisar de uns oito nove rolos de fita então nós usamos dois tubos de cola de um quilo cada um e um litro de detergente saiu acho que acho que saiu aí uns 45 reais cada rolo de fita na minha cidade é 11 conto 11 50 beleza galera